E aí pessoal, bom dia, estou indo para a cidade de Fortaleza, estou igual um do outro, se quiser usar um sapato rei desse, aí eu vou lá comprar a minha maquiçada e a minha ferramenta, para me dar um grau no trator Valmet. E aí pessoal, dona Zilma, nós estamos indo, bom dia aí, dona Zilma, bom dia pessoal, e aí pessoal, estamos na metade do caminho para chegar em Fortaleza, estamos aqui, eu e a dona Zilma, olha, olha, estamos indo comprar uma máquina de solda para o tratorzinho, viagem com uma peça, só no pequeno trabalho, pequeno trabalho, quando chegar lá na loja, acho que eu vou ficar filmando as soldações para vocês. E aí pessoal, olha, vi uma cidadezinha de Mirim, olha, está toda a cidade. E aí pessoal, estou aqui na casa de peça, grande, aí estou olhando aqui a ferramenta aqui, para a gente comprar alguma coisa para o tratorzinho, né pessoal? É grande, pessoal, olha, a fartura, olha, a fartura aí, olha, eita, que em Fortaleza, pessoal, isso não é um agradão, não? Vou pegar aqui umas peças para o trator Valmet, e aproveitei e passei aqui, olha. As peças, deu bom dia para o pessoal, boa tarde, né Zilma? Boa tarde, aí nós chegamos aqui, olha, nessa equipe aqui em Fortaleza, aí me deparei com essas coisas aqui, olha, viu? Olha aí pessoal, tratorzão, viu? Olha aí, olha a grossura do cilindro desse aqui, olha, cada um alto que o outro. Aí esse aqui, ele derri com um botão aqui, olha, e eu vou logo para a canela, é o dedo, olha. Eita, tratorzão, pessoal. Mostra aqui a vocês, os amantes aqui do grupo, que faz parte do canal aqui do Igor Basto. Mostra aqui a vocês, não é fora do nosso conteúdo, do nosso canal, né? Mas é bom mostrar, né? Que outro tratorzão grande, viu? 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 Viu só para mostrar a vocês, pessoal. E é um tratorzão, viu? É lindo, vou comprar essa aqui, pode não gostar o dono, olha pelas câmeras de nós. Viu, pessoal? Viu? 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 Viu?